Se não ajuda não atrapalha então me deixe Eu quero ser amigo é das onças e dos peixes Cardume de piranha e cardume no meu bolso Sou cachorro mas ninguém curte ruer osso Sigo pela sombra matando um leão por dia Eu mesmo sou a minha melhor companhia Caçando sozinho uma tilha de um lobo só O mundo é uma selva, vagabundo não tem dó Somos todos lobos em pele de cordeiro Uns atrás de paz, outros atrás de dinheiro Se bem que com dinheiro até paz a gente compra Verme e urubu é quem curte e come sobra Quem tá ligado não coxambra, não lombra Eu não confio nem na minha própria sombra Todo mané tem seu dia de malandro Todo mané tem seu dia de mané O dia da caça, o dia do caçador Você é o peixe ou você é o predador? 3 Música Faça seu corpo, só não conte com a sorte Porque aqui vigora, a lei do mais forte Dorme de olho aberto, se liga a malandragem A abulha é doido, a selva é selvagem Faça seu corpo, só não conte com a sorte Porque aqui vigora, a lei do mais forte Dorme de olho aberto, se liga a malandragem A abulha é doido, a selva é selvagem Aqui cobras tem asas e estão sempre conspirando E Ian é bicho podre e só sabe andar em bando Aqui na selva os porcos também são predadores Somos animais em um circo de horrores Quem não tem cão improvisa e caça com gato Só não pode andar mole e vira fato Predadores noturnos marcando seu território Ninguém quer perder nesse jogo eliminatório Se liga doido aqui otário vira jantar Vermes estão no topo da cadeia alimentar Capitalismo selvagem homem primata Por ouro e prata tem nego que mata Fraco não tem bem seleção natural Realidade dura do mundo animal Todo malandro tem seu dia de malandro Todo malandro tem seu dia de mané O dia da caça hoje é o caçador Você é peço, você é predador Música Faça o seu corre, só não conte com a sorte Porque aqui vitória, alheito, mais forte Dorme de olho aberto, se liga! Malandragém! Magulho é doido, a selva é selvagem Faça o seu corre, só não conte com a sorte Porque aqui vitória, alheito, mais forte Dorme de olho aberto, se liga! Malandragém! Magulho é doido, a selva é selvagem A CIDADE NO BRASIL